Bom, então agora a gente vai para a sessão do texto intitulada A Dimensão Disciplinar no Princípio de Utilidade O outro ponto central que encontramos no utilitarismo é o seu caráter disciplinador É preciso que haja uma espécie de disciplina para que o homem saiba calcular corretamente qual seria a maior felicidade possível para todas as pessoas envolvidas numa ação qualquer Como isso é possível? É possível, portanto, aprender a calcular Para o utilitarismo não há como distinguir o interesse público e o privado O homem é um ser social e não age buscando somente o seu interesse como deve ter ficado claro a partir do texto lido pelo Júlio Entretanto, se em toda ação os homens calculassem a maior felicidade possível para todos, seria inimaginável não termos alcançado uma felicidade geral Por que isso não aconteceu? Seria natural pensar no outro? Será que uma criança, por exemplo, faz este tipo de cálculo Pensando na maior felicidade possível de todos? Não basta trabalhar numa escola para saber que não Se isso fosse verdade, não teria por que Bentham se ocupar tanto com questões jurídicas tais como os princípios gerais da legislação Ou em descrever uma prisão, um manicômio E mesmo as escolas seguindo o princípio de correção e punição Para que as pessoas busquem calcular com mais eficácia Ou otimizando melhor a felicidade como fim Não por acaso, Bentham insiste que as pessoas deixem exemplos Todos devem agir de um modo que outras pessoas possam tomar como exemplo Ser educado, neste caso, seria seguir o exemplo, o modelo de outra pessoa Aí, com aspas, boa, isto é, que pensa na felicidade da maioria Todo erro estaria em seguir o princípio do prazer sem pensar no outro Porque a pessoa não teria sido educada suficientemente Para ter percebido que ela só pode viver em sociedade Um mau erro de cálculo, no fundo Entretanto, fica uma outra questão Por que nos importamos com o nosso vizinho? Quais motivos nos levam a ter em consideração em nossos julgamentos? Eis a resposta de Bentham Eu cito Respondendo a isto, não se pode senão admitir que O único interesse que o homem, em todos os tempos Em todas as ocasiões Vai certamente encontrar motivos adequados para consultar É o seu próprio interesse Tirando isto, não há ocasião para que o homem Não tenha os mesmos motivos para consultar a felicidade do outro Em primeiro lugar, ele tem, em todas as ocasiões O motivo puro social da simpatia ou benevolência Em outro lugar, ele tem, na maioria das ocasiões Os motivos semissocial do amor à amizade e o amor à reputação Fim de citação Mas não basta simplesmente isto É preciso mais do que motivos adequados Legislar e mostrar um poder que é capaz de nos subjulgarmos O movimento que o texto está propondo a fazer Para sintetizar um pouco as passagens até aqui É então sair desse modelo individual de julgamento Para a construção de uma necessidade De uma força externa capaz de garantir O princípio de calculabilidade e utilidade Mas há momentos em que nem aqueles motivos adequados Nem a legislação cabem Neste caso, nestes casos, é a opinião pública que conta Pensando nisto, Bentham escreve Uma obra intitulada Deontologia ou A Ciência da Moralidade Livro que busca mostrar a arte de fazer o que cabe ser feito E o conhecimento do que cabe ser feito em toda a ocasião Tendo isto em vista, pode-se aprender a estimar corretamente As obrigações e os interesses de cada um Tendo em vista que é o público que aprova ou desaprova Nossas atitudes individuais O objetivo está em seu caráter disciplinador Vigiar a si mesmo Nós queremos insistir bastante Num ponto que discutimos O 5 O caráter disciplinador do utilitarismo E que retomaremos depois nas considerações finais Como uma espécie de internalização De um princípio interno de julgamento E, portanto, de comunhão social John Stuart Mill também propõe uma disciplina dos indivíduos Apostando, por sua vez Na capacidade da perfeição espiritual do homem É neste sentido que Mill se defende Quando um contemporâneo acusa Que a teoria utilitarista poderia se resumir A felicidade de um porco Eis, dizia esse contemporâneo de Mill Os corpos não buscam a mesma coisa Do que os humanos utilitaristas Ou seja, a felicidade A realização do seu próprio interesse A resposta de Mill é sim Mas nós teríamos algo a mais Do que porcos Esses exemplos são bons Eu cito Mill É indiscutível Que um ser cujas capacidades de gozo São inferiores Tem maiores chances De satisfazê-las plenamente E que um ser altamente dotado Sempre sentirá que Tal como o mundo está constituído Toda felicidade a que puder aspirar Será imperfeita Mas ele pode aprender a suportar Imperfeições Se forem mesmo suportáveis E assim Elas não farão invejar O ser que de fato É inconsciente delas Mas que o é Apenas porque não sente Todo bem Que as imperfeições qualificam É melhor ser um humano Insatisfeito Do que um porco insatisfeito É impressionante essa passagem Eu vou repetir Vocês podem anotar E citar nas ocasiões sociais É melhor ser um ser humano Insatisfeito Do que um porco satisfeito É melhor ser um Sócrates Insatisfeito Do que um toro satisfeito Caso o toro ou o porco Forem de opinião diferente É porque conhecem apenas Seu próprio lado da questão A outra parte Conhece os dois lados Para fazer a comparação Aqui fica claro Se não nos disciplinarmos Se não evitarmos Nos tornarmos um porco Iremos Chafurdar Chafurdar na lama É preciso uma disciplina Algo que nos guie Em direção A estas capacidades superiores A ideia de Mil É que sejamos nobres Ou seja Uma pessoa capaz De pensar no outro E também Que tenhamos Como princípio A maior felicidade De todos Entretanto Qual seria o motivo Para agir A partir deste princípio A partir da disciplina Os indivíduos sabem O que é correto E o que é errado E sofrem Quando agem De forma Equivocada Segundo este princípio De calculabilidade Mil Praticamente descreve O que a psicanálise Um dia Denomenou Superior Vale a passagem Eu cito Mais uma vez A sanção interna Do dever É sempre Uma E mesma Seja qual for O nosso critério Do dever Um sentimento Em nossa própria mente Uma dor Mais ou menos Intensa Que acompanha A violação Do dever E que nos casos Mais sérios Faz com que as naturezas Morais Devidamente formadas Reinoem Como ante Uma impossibilidade Esse sentimento Quando desinteressado E vinculado A ideia pura Do dever E não A alguma forma Particular Do dever Ou a qualquer Circunstância Meramente acessória Constitui A essência Da consciência Ou seja Mil descreve Uma origem Do porquê O homem Busca agir Da melhor forma Possível Caso ele Não siga O princípio Da felicidade Da maioria Ficará Ressentir Sofrerá Porque não esteve A altura Da sua consciência E sabe Que está agindo De forma Equivocada Esta é a força Do critério moral De Mil É preciso Obedecer A consciência Moral Senão Sentirá Alguma espécie De insatisfação De dor É por isso Que o homem Deve evitar Errar E segue O princípio Da felicidade Da maioria Na verdade É preciso Confirmar Este princípio Até que Eu cito Migo Mediante O aperfeiçoamento Da educação O sentimento De união Com o próximo Esteja Como sem dúvida Cristo Pretendeu que estivesse Tão profundamente Enraizado Do caráter E seja A consciência Uma parte De nossa natureza Quanto o horror Ao crime Está enraizado Em todo jovem Razoavelmente Bem educado Uma obrigação Moral Segundo Mil Traz Necessariamente Um sentimento De remorso Nem sempre Conseguimos agir Segundo este princípio De felicidade Para a maioria Assim Cito mais uma vez Mil A sanção última De toda moralidade Abate motivos externos É um sentimento Subjetivo Em nossas Mentes Fim de citação O que Mil Quer dizer Se não Que devemos Nos disciplinar Para não sentirmos Insatisfação Remorso Mil parece afirmar Que o homem age Segundo o seu próprio interesse Perdão Mil parece afirmar Que o homem Que age Segundo o seu próprio interesse Teria feito Um erro de calma Isto beiraria A selvageria Em que há uma luta De todos contra todos A seu ver Não há como Não viver em sociedade Sem pensar no outro Sendo assim Um tempo A sociedade Seguindo o princípio Da maior felicidade Possível Da maioria Tenderá a ser Harmônica E feliz Porque o próprio interesse Estará voltado Ao interesse De todos Isso por um lado Por outro lado O mesmo Stuart Mill Afirma que somos De um modo ou de outro Forçados A viver dessa forma É preciso ter simpatia Senão viveríamos Uma eterna tensão Assim como é preciso Disciplinar os jovens Para que eles entrem Neste jogo social Mesmo que os homens Sejam forçados a isto Mill não esconde Seu otimismo Na civilização Sinto mais uma vez Com o avanço Da civilização Essa forma De conceber A nós próprios E a vida humana É cada vez mais sentida Como algo natural Como vemos Ele também não esconde Que não se trata De algo natural Mas de algo Que nós Com o tempo E com o avanço Da sociedade Passaríamos a sentir Como se fosse Natural Agora a gente vai Passar para algumas Observações Sobre os impactos Históricos Do utilitarismo Durante o século XIX E já dirigiu O texto Para as suas considerações Finais Utilitarismo Sua época Essa nova forma De sociabilidade Penetrou de forma Relativamente rápida Na teoria E na prática Do direito Da economia Durante o século XIX Na Inglaterra É importante lembrar Que menos de um século Depois da publicação Da riqueza das nações Do Adam Smith Em 1776 Marx e Engels Já podiam observar No manifesto Do Partido Comunista Escrito em 1848 Que Eu cito Marx e Engels A burguesia Dilacerou sem piedade Os laços feudais Não diferenciados Que mantinham As pessoas amarradas A seus superiores naturais Sem pôr no lugar Qualquer outra relação Entre os indivíduos Que não O interesse Nu e cru Do pagamento Impessoal E insensível Em dinheiro Afogou Na água fria Do cálculo egoísta Todo o fervor próprio Do fanatismo religioso Do entusiasmo Cavaleiresco E do sentimentalismo Pequeno burguês Dissolveu a dignidade pessoal No valor de troca E substituiu As muitas liberdades Conquistadas e decretadas Por uma determinada liberdade A de comércio Fim de citação A aproximação Entre as reflexões morais Da filosofia de Hume E as bases Da economia política liberal Estabelecidas por Adam Smith E mais tarde também Por David Ricardo Revelam O quão influentes Eram as ideias Utilitaristas Na Inglaterra No século 1819 O utilitarismo Não somente Correspondia Ao fundamento Dos interesses Da burguesia ascendente Como também Seus representantes Atuaram de forma Politicamente engajada Em favor das transformações Sociais Em fluxos na Inglaterra Desde o século XVII Muitos registros De discussões parlamentares Mostram como Os argumentos Em favor da liberalização Econômica Se pautavam Em larga medida Em teorizações Dessa tradição teórica Que vai de Hume Passando por Thomas Maltos Chegando até Stuart Mill Um dos momentos decisivos Para que a burguesia inglesa Afirmasse seu poder Político e econômico Foi o do processo De reformas Que culminou No grande ato De reforma Chamada em inglês Reform Act Isso em 1832 Talvez seja possível Dizer que o ventamismo Ou mais genericamente O utilitarismo Prevaleceu enquanto ideologia Na medida em que a burguesia Lutava contra os antigos privilégios E tentava instituir Seu princípio de classe A saber As liberdades religiões De propriedade E de comércio Afinal Tratava-se de agir Segundo o cálculo Das condições Da maior felicidade Para o maior número De pessoas Possível Entendido como O cálculo Da maior riqueza Para o maior número De beneficiários Possível É bem verdade No entanto Que a crise econômica Das décadas De 30 e 40 O aumento exponencial De miseráveis Na Inglaterra E uma certa frustração Da pequena burguesia E do movimento operário Em relação aos resultados Do grande ato Da reforma Mostraram que a utilidade Não era um vínculo social Tão permanente E confiável Para a ampla maioria Da população inglesa Então a gente já faz As considerações finais Nas mãos de Bentham O utilitarismo Criou o panóptico Que forneceu a Foucault Em vigiar e punir O modelo particular Pois concebido Como um dispositivo De controle prisional De modo geral De funcionamento Do poder A partir do século XVII Poder que Pela primeira vez Na modernidade Se desindividualiza Torna-se invisível E automático Mas para melhor Individualizar Pois Se dirige A unidade biológica Do corpo Para mapear Seus gestos Organizar suas ações De modo a torná-las Mais eficientes Esquadrinhá-lo No tempo E no espaço O esquema panóptico Se dissemina Segundo Foucault Como um mecanismo social Eu cito Foucault Sem se desfazer De nenhuma De suas propriedades E é destinado A se difundir No corpo social Tem por vocação Tornar-se aí Uma função Generalizada Fim de citação Como uma presença invisível Porém permanente E espalhada Por todos os lugares O poder disciplina Alunos Professores Doentes Médicos Mercadores Operários Militares Casais Filhos Pensando assim Tanto o panóptico Bentaminiano Quanto o princípio De utilidade Tal como expusemos Agora há pouco Participariam Do mesmo modelo Disciplinar De poder Referindo-se No entanto A objetos Diversos Enquanto O primeiro O princípio de utilidade O panóptico Colocaria os corpos Sob um regime De máxima visibilidade Tornando-se Permanentemente Controláveis E manipuláveis O segundo Operaria analogamente Sobre a vontade Dos indivíduos De modo De fato A partir do século XVII A procura Da maximização Da satisfação E da minimização Do desprazer Se converte No princípio Geral de inteligibilidade Da vontade humana Expondo a todos Seu modo operante Mais íntimo Aos olhos do poder A opacidade do desejo Se revela Sob a luz Da otimidade Daí porque Christian Laval Afirmará Que a governamentalidade Liberal Saberá manejar As condições Exteriores Aos indivíduos Para mobilizar Sua vontade Portanto Da mesma forma Que as condições Espaciais São capazes De modificar As disposições Dos corpos Como no caso Dos manuais De pedagogia Citados por Foucault As condições ambientais São utilizadas Para movimentar A vontade Alterando-a Conforme as exigências De um poder Que passa a operar Visando as potências Da vida E não mais A produção da morte Bem, já é isso A gente vai perguntar Para vocês A gente pode A discussão Bom dia Bom, minha questão Especificamente Teria outras Mas Um pouco na linha Do que foi dito E aquilo que Michel Foucault Diz Que essas pessoas Racionais São aquelas Que são governáveis Dentro dessa nacionalidade Essas instituições Todas que a gente Conhece de coleção É aí que Vai entrar justamente Aquelas pessoas Que não agem Conforme essa norma Ok? E uma outra questão Se puder Não sei se eu estou avançando Mas Pegar essa questão Que foi desenvolvida Esse indivíduo O home econômicos Para esse atual Neoniberal Porque a gente percebe Uma certa ruptura Não sei se Talvez um deslocamento Se aqui O liberalismo clássico Você tem esse princípio De equilíbrio Da regulação Dos princípios Se a gente Poderia pensar Até a partir Da exposição Do Cristiano Naval Essa semana Se esse O homem Neoniberal Seria esse Ilimitado Ou seja A ruptura Com esse equilíbrio E nisso Aí uma pergunta Específica Que você está falando Com relação A Freud Você poderia pensar Isso como A morte do pai Ou da lei? Obrigada Vou trazer Uma consideração Mais geral Sobre o ponto Partindo de vocês Lá no começo De julho Falou Nos cinco Os seis Critérios Do cálculo Intensidade Duração Extensão Me ocorreu Que a gente Poderia Vamos agrupar Esses Predicados Do cálculo Em duas Duas grandes Famílias Uma Ou duas Vidas grupos Um grupo Ligado Às experiências De propriedade Que vão Delimitar Dentro do cálculo Aqueles Que seriam Os interesses Próprios Nota Que essa É uma noção Que está Embutida No argumento E que qualquer um Pode reconhecer A qualquer tempo Os seus Próprios Interesses E a partir De propriedade Que os interesses Se distribuem Entre egoísmo Altruísmo E todo O resto Do argumento Procede Então Então Acho que a gente Poderia localizar Uma espécie De arqueologia Dos sentimentos De si Do lugar Do corpo Do lugar Da problemática Da autoconservação Que vai reaparecer Em Freud Ligado Ao campo Mais genérico Do tema Do cálculo Bom Então Se A gente Tem essa noção De propriedade Ela é Eminitemente Independente Da noção De tempo De espaço Isso quer dizer O segundo grupo A segunda família De elementos Envolvidos No cálculo Parece estar Referidos ao tempo Eu li Esse texto Do Bentham E tem Essa ideia Fundamental Do adiamento Quer dizer O interesse Ele é Calculado No tempo Então Você pode Não ter O prazer Agora Mas vai Ter o prazer Depois Essa troca Que o sujeito Estabelece Consigo mesmo É essencial Ela também Aparece Na parábola Da colmeia Do manevi Quer dizer A colmeia Ela funciona Bem no começo Mas ela vai degradando Na medida que Enfim As pessoas Renunciam A seus interesses E passam a trabalhar Por um interesse Abstrato Esse tema Do tempo Ele remete Obviamente A definição Freudiana Do princípio Do prazer Ou Chamada também Por Lacan O princípio Do prazer Realidade Que está Pautado E sempre Isso foi Uma 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 Questão Assim Pra mim Porque De todos Os atributos Da realidade O Freud Escolhe o tempo Como O atributo Mais importante Pra distinguir Aquilo que é prazer E aquilo que é Realidade Realidade É também prazer Só que prazer Adiado Prazer Que você consegue Justamente Produzir Uma espécie de cálculo Dizendo Prazer não agora Prazer depois Prazer mediado Então Essa parte Parece ter descrito O que eu chamaria De cálculo positivo O cálculo dos prazeres O cálculo do prazer agora O prazer adiante A segunda parte Da exposição É que se centrou mais em Nio Também na Deville Que vai redundar Na aparição Do tema da disciplina Ela operou Uma leitura Assim Um pouco Inesperada Pra mim Porque Em vez de caminhar Pra gênese Do que a gente Chamaria assim De impulsão de morte Da repetição Vocês mostraram Que ali Tá em jogo A gênese De superior E o supereu Tal qual Descrito por essa Aproximação Que vocês fizeram Ele não Tá dependendo De um princípio Hoje Não pode reconhecer Nenhum princípio Discernível Do que o Freud Estabelecem Para a pulsão De morte Por exemplo A repetição O que me leva A crer Que vocês estão Encontrando Alguma espécie De cálculo Negativo Tem o cálculo Positivo Prazer E realidade Tem o cálculo Negativo Que envolve De um lado Reconhecimento Reputação Coisas por aí E por outro Punição Baal É essa Dupla Esse caráter Bífido Do cálculo E ele Depende No fundo Do conceito De interesse O conceito De interesse Ele se exprime A sustencionalidade Envolve Essas duas dimensões O cálculo Positivo E o cálculo Negativo E aqui Eu lembrei Que o interesse É algo Do São Freudiano Se a gente Lê O Introdução Narcisismo O Freud Vai dizer Existe Uma Energia Que é A libido Que é De natureza Sexual Essa é a pergunta Que eu tinha Para vocês Como é Que a sexualidade Ela funciona Articulando Esses dois Tipos De cálculo A libido É a energia Sexual Mas você tem Interesse Que é justamente A energia Relativa As funções De autoconservação Tudo bem Ele abandona Isso em 20 Mas até Um certo Momento Esse é um conceito Psicanalítico Que a gente Tende a relegar O segundo plano Mas o que me Pareceu A partir Da expressão De vocês Essencial Porque O que É uma Pergunta Mesmo Primeira Segunda Pergunta Diz respeito A relação Dos interesses Com o tempo Quer dizer Se você Localiza Nesse Embrião Do liberalismo Que é Afinal O ponto de partida Do neoliberalismo Se a gente pensar No coloco Walter Limpa Que tem como Diagnóstico Que isso não Funciona Tem um problema Nesse conjunto De teses Minha pergunta É se A gente Para traduzir Esse problema Como uma espécie Assim de Faltou pensar O tempo Dos interesses Faltou pensar Que os interesses Eles têm uma história No próprio indivíduo Faltou pensar Que esses interesses No quadro Dessa história E desse futuro possível E aí a gente Chega mais perto Na nossa Psicanalítica Que desejam Eles podem ser Interesses Autoconflitantes E eles têm Então Uma história Dos desejos Desejados Uma história Dos interesses E interessados E isso Isso poderia Representar Um problema Simultaneamente Psicológico E econômico Fiquei pensando Se a gente Entende de fato Um correlato Na economia Disso Ou não De toda forma Fica assim Um pouco Enigmático Pensando Vamos dizer No ponto de vista Psicologia Contidão Liberalismo De onde Irá a pulsão De morte Que é por onde A Jasmine Termina o texto Essa produção Da morte Ela tem que ser Pensada A partir Vamos dizer assim Da internalidade Desse sistema Como é que esse sistema Está sensível A essa problemática Ou ele simplesmente A desconhece Ou ele A reduz A outra coisa Onde está O embrião Vamos dizer assim Da problemática Não vou dizer assim Da problemática Da pulsão De morte Ou do Lacan A teoria do gosto Lembrando que o Lacan Faz uma crítica Ao Bentham Justamente por aí O Bentham Não está equivocado Mas ele é insuficiente Ele consegue dar conta Do princípio Do prazer Desprazer Ainda que lhe falte Enfim A dialética Para pensar O interesse No tempo Mas De onde é Que então Ele nos permitiria Pensar A pulsão de morte Como Bom Destrutividade Retorno Ao estado anterior Enfim Os qualificativos Que vocês quiserem dar Cristian A gente não pode relacionar Essa questão Da pulsão de morte Com o superior Com o superior sádico Lá do Do luto e melancolia De uma porção Não esse superior Que tem a ver Com a consciência moral Com respeito Ao próximo Vizinho Obrigada Tchau